Nós expulsamos os policiais do palco Sai fora e pá, pá Os caras levam aquela mágoa pra fora e mandou o recado, né? Se não se retratar com nós, nós vamos matar o Brau aqui fora Nós recebemos o recado de uma terceira música Eu falei, é? Porra nenhuma Culpa é o caralho, cantamos mais 10 Quando acabou o show, nós sem camisa suadão O cara tá lá fora armado, todo mundo com maior medo, né? Aí eu cheguei e falei assim, rapaziada, é o seguinte Os caras tão armados aí fora, dizendo que vão matar nós, certo? Firmeza? Tá bom E fui lá pra dentro Falar com o Brau, falei, Brau, qual a chance que nós tem, né? Vamos catar de mão Falei, então vamos Fomos na reta dos caras Pra tentar tomar arma e tentar qualquer pita Os caras tão no beco Só que quando nós saímos da porta pra fora Os moleques tava tudo lá de fora esperando nós